Ai, que alegria. Quanto tempo que eu não te vejo. Quer dizer, que eu não te vejo assim, né? Porque pela televisão, tudo bom? A vida é feia, né, Chico? Esconde os amigos da gente, né? E a turma, o pessoal, o Luiz. O Luiz tá no circo, ele vira o artista. Ah, no circo. Sabe aquele número da mulher que vira macaco? O Luiz tá fazendo esse número? Não, ele faz outro. Ele faz o do macaco que vira mulher. Quer dizer que o Luiz... Desde menino. E a parecida? Aparecidinha? Aparecidinha. Tá desaparecidona. E o Moreira? Nada. O Moreira nada. O dia inteiro na piscina. Pra lá, pra cá. Alerte! Alerte, por favor. Minha filha, muda a roupa rapidinho, que a Neide já está no set. Claro que...